Música 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 Essa qualidade de morrer é pior Mães não suporta Se falas meu nome na banda Música 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 Dizem que eu te vou dizer Deixei que eu mostro de aquilo que a gente é Deixei que eu mostro de que eu sou teu neném Minha dama, dizem que eu tenho garrafé Minha dama, dizem que eu te vou dizer Deixei que eu mostro de aquilo que a gente é Deixei que eu mostro de aquilo que eu sou teu neném Oviro vira laka we mutiana, aki no neto O que tivela we mutiana, o na aki vavo O quando tu mitokas, ani kiwela na Maroka Owe soforma loka, o nawe sofoka Idaí, por que midaj na bandeja Eri a mi ki no mira ma, la juo ti do nia Minha dama, dizem que eu tenho garrafé Minha dama, dizem que eu te vou dizer Deixei que eu mostro de aquilo que a gente é Deixei que eu mostro de que eu sou teu neném Minha dama, dizem que eu tenho garrafé Minha dama, dizem que eu te vou dizer Deixei que eu mostro de aquilo que a gente é Deixei que eu mostro de que eu sou teu neném Minha dama, dizem que eu tenho garrafé Minha dama, dizem que eu te vou dizer Deixei que eu mostro de aquilo que a gente é Deixei que eu mostro de que eu sou teu neném